Os americanos do lado de fora da Casa Branca compartilharam opiniões antes da esperada revanche entre Joe Biden e Donald Trump depois que os dois candidatos conquistaram delegados suficientes para conseguir as indicações partidárias na corrida presidencial deste ano. Um dia após o presidente americano Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistarem delegados suficientes para serem candidatos democrata e republicano, respectivamente à Casa Branca, os americanos comentaram as expectativas para as eleições de novembro. Não amo nenhum dos dois candidatos que temos, mas acho que o mais importante é a nossa instituição que temos nos Estados Unidos. E ela vai sobreviver, independentemente dos candidatos que tivermos. E acho que essa é a grande coisa por aqui. Provavelmente vou acabar votando em Joe Biden. Acho um pouco frustrante saber que havia tantos candidatos que poderiam ter feito um trabalho melhor e só não tiveram a chance porque ele está sendo reeleito. Ele é um mandatário. E sei que é difícil concorrer contra um mandatário. Então acho que é frustrante por esse lado saber que nenhum candidato melhor realmente teve uma chance. Pessoalmente não me decidi. Realmente eu não votaria em Trump, mas também não sei se votaria em Biden. Então estou me abstendo atualmente, mas não sei se é... não é a coisa certa a fazer, mas se isso realmente equivale a qualquer progresso. Não faço ideia, mas por enquanto estou jogando o jogo de deixar para a última hora. Vamos ver. Acho que muitas pessoas acham que Biden tem levado o país pelo caminho errado, mas sinto que ele foi prejudicado com a pandemia e toda a situação com a Ucrânia e com o Afeganistão. Então acho que temos que dar algum crédito a Biden. E mesmo quando a situação estava ruim no início, agora está melhorando. Acho que ele está colocando o país em uma situação melhor. Os Estados Unidos enfrentam agora uma batalha vital e de forte rancor que se estenderá por quase oito meses. Em uma prévia do fogo cruzado que está por vir, ambos se atacaram após a confirmação das candidaturas. Biden criticou a promessa de Trump de perdoar os apoiadores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e afirmou que esses militantes colocaram uma adaga no pescoço da democracia americana. O democrata também comparou o rival aos nazistas pela dura retórica contra os imigrantes. Trump respondeu às declarações, chamando Biden de o pior, o mais incompetente, corrupto e destrutivo presidente da história dos Estados Unidos nas redes sociais. O ex-presidente constantemente mira a idade do oponente de 81 anos, apesar de ser apenas quatro anos mais jovem que Biden. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.